Oi, boa noite. Educação, este é o Paracasa do Entrevista Coletiva de hoje. A pandemia mudou por completo o ensino da forma como conhecemos. Aqui na capital, por mais de um ano, as salas de aulas foram trocadas à força pelo ambiente doméstico. O quadro foi substituído, ainda com mais intensidade, por celulares, tablets e computadores. Acelerando um movimento com o qual as crianças e jovens dessa geração são cada vez mais habituados às telas. Pais, mães e responsáveis viram aumentar a responsabilidade pelo ensino, enquanto professores buscam novas metodologias para enfrentar este desafio. Desafio esse, que não foi o mesmo para as redes particular e pública de ensino. No fim de abril, a gente lembra, as aulas presenciais para educação infantil foram autorizadas e a capital está prestes a retomar também o ensino fundamental. Não, sem muita polêmica. E para nos ajudar nessa tarefa de discutir esse assunto, nós recebemos aqui hoje na entrevista coletiva a presidente do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, a Zuleika Reis. Boa noite, Zuleika, bem-vinda. Boa noite, Lucas. Obrigada pelo convite. A gente agradece e recebemos também a diretora do SIN de Rede, o Sindicato dos Profissionais dos Trabalhadores em Educação de Belo Horizonte, a Vanessa Portugal. E, Vanessa, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lucas, e muito obrigada pelo convite. A gente que agradece o nosso comentarista de política, Orião Teixeira, também vai participar de forma virtual. Pessoal, vamos lá, então. Eu queria entender primeiro, Vanessa, por que o SIN de Rede entende que ainda não seria o momento de uma volta às aulas presenciais? Lembrando que essa volta já aconteceu pensando no ensino infantil, né? Bem, vejam só, as condições da pandemia, o descontrole da pandemia, o número de mortes que existe no país e que existe na cidade, são os principais indicadores que nos apontam que não existem condições de segurança. As escolas são espaços essencialmente de contato. E existe hoje, ainda em Belo Horizonte, mais de 400 contaminados para cada 100 mil habitantes. Esse é o elemento central. Dizer que nós vamos conseguir que nas escolas, crianças, adolescentes, sigam as regras de protocolo corretamente, é trabalhar com uma questão que não atinge a realidade, né? E que a estrutura das escolas, ela dá conta de cumprir essa tarefa, para nós é algo que não faz parte da realidade. E é por isso que nós entendemos que não tem condições objetivas das escolas ficarem abertas. Na educação infantil, nós tivemos sim um aumento grande de contaminação, o que não foi pior, porque, na verdade, as famílias aderiram muito pouco ao chamado ao presencial. Menos de 30% das famílias mandaram as suas crianças. Esse número de contaminados, você tem um levantamento de rede? Ele está aproximado no número de 100 trabalhadores, que nós temos confirmados. Até a última confirmação objetiva estava por volta de 94, 95. Mas como já tem 4, 5 dias e tinha alguns casos para a gente confirmar, é possível que esteja atingindo o número de 100. Professores e administrativos? Trabalhadores em educação, terceirizados, professores e do quadro administrativo. Agora, Zuleika, a gente está há mais de um ano vivendo essa situação trágica, essa crise sanitária, e desde o começo o Sinep entendeu que poderia se buscar um meio do caminho e a gente poderia pensar numa retomada. Belo Horizonte foi a última capital do Sudeste a voltar com as aulas presenciais. Demorou demais, na sua opinião? Amanhã, nós completamos 15 meses, não é um ano, não. São 15 meses sem atividades presenciais. Eu entendo que demorou demais. Nós temos exemplos de outros países, o pessoal fala, não pode comparar com outros países, a gente tem que levar em consideração, sim, outros países, principalmente países que levam a educação muito a sério e que privilegiam e valorizam o professor na condição que ele exerce, com muito respeito, o que difere aqui do Brasil. E a gente está vendo agora na pandemia que realmente isso prova, pelo tempo que a gente está com as escolas fechadas, pelo tempo que a gente está aguardando respostas e até mesmo pelos exemplos de outros estados. São Paulo mesmo foi um dos estados que mais morreu. Se a gente comparar mortes no estado de São Paulo, não que eu esteja menosprezando a pandemia e muito menos menosprezando o número de mortes, muito pelo contrário. Mas em algum momento a gente tem que tomar uma referência para que a gente possa estudar a possibilidade do retorno, porque São Paulo, para mim, é uma referência. São Paulo, nós tivemos um número muito grande de mortes, mais do que em Minas Gerais, bem mais do que em Minas Gerais, e São Paulo, a partir do dia 2 de agosto, eles já flexibilizaram totalmente a educação. A educação não vai ser nem mais das escolas, nem vai ser mais por percentual. Agora, cada escola atenderá de acordo com a sua estrutura. Então, nem isso foi conversado, nem isso foi tratado. Em nenhum momento aqui, nem no estado, nem no município, se chamou os atores da educação, seja pública ou privada, para se discutir este assunto. Às vezes que a gente conseguiu o diálogo foi porque nós procuramos, nós insistimos. Então, hoje, quem clama o retorno das aulas são as famílias. Nós fizemos uma pesquisa, quando o prefeito anunciou o retorno das atividades presenciais na segunda-feira 21, na quinta-feira mesmo, antes de sair o decreto, que a tal polêmica está exatamente em cima desse decreto, antes mesmo nós fizemos uma pesquisa. Várias escolas fizeram pesquisa com as famílias. 80% das famílias querem voltar. Na educação infantil, diferente da rede pública, nós tivemos 70%, 80%. Eu visitei várias escolas. Então, assim, a adesão ao retorno nas escolas particulares, ela tem acontecido. É lógico que nós temos um grupo que não adere, ou porque a criança tem alguma comorbidade, ou porque a família tem algum receio de levar. Que isso é natural. Agora, o que eu acho que a gente tem que reforçar é a questão justamente de dar a saúde, dar explicação mais transparente sobre esse processo, porque a gente sabe também que a saúde, os números mostram realmente, como a Vanessa falou, a gente vê os números, nós não estamos cegos aos números, mas a saúde, ela tem que ser mais proativa nessas informações, porque muitas vezes a gente sabe que leitos são fechados, diminui a questão dos leitos, então quer dizer, se você diminui a questão de leitos, automaticamente o número aumenta. Então, a gente não tem muita clareza da parte da saúde, qual é a condição real, tanto que nós voltamos com a educação infantil, nós estávamos com a RT, que é o índice que marca 1.12. Hoje ele está abaixo de 1, então assim, qual é o critério, que não é claro para nós, qual o critério que a saúde está levando em consideração para a retomada das aulas presenciais? Se a educação infantil voltou com a RT acima de 1, e nós hoje estamos abaixo de 1, mesmo com todas as mortes, e com o anseio das famílias de levar as crianças, e a gente não tem um posicionamento. Vanessa, esse ponto que a Zuleika está levantando, até em outras entrevistas feitas com representantes do Sim de Rede, eu percebia também uma crítica com relação a essa falta de diálogo com o Executivo, ou talvez diretrizes não muito bem explicadas, muito bem traçadas. Isso se mantém, até hoje, pensando no ensino público aqui da capital? Se mantém. Eu queria só fazer uma observação, que eu acho importante, que o Brasil tem uma coisa muito diferente dos outros países, infelizmente, inclusive o número de mortes, a ausência de vacina, a ausência de controle, então nós temos uma condição social de controle da pandemia muito difícil de se igualar a outros países. Faz meio milhão de mortos. Exatamente. Nós somos campeões em mortes, e portanto, tudo no Brasil é mais difícil mesmo, porque não tem uma política de vacinação, não teve e não tem, porque não tem uma política que garanta, de fato, isolamento social. Sempre foi feito isolamento meia boca no Brasil. E é isso que leva a uma situação das escolas estarem fechadas, porque é óbvio que para nós não é o melhor que elas estejam fechadas. Mas eu não posso, numa guerra, colocar crianças na frente de batalha. Isso nós temos muita clareza. O diálogo tem sido muito difícil com o Executivo. Porque, vejam, nós estamos no outro extremo, né? Nós estamos naquele extremo que entendemos que as escolas não podem ser abertas de jeito nenhum. E tem um outro lado que diz que tem que ser aberto, e o outro lado que diz que tem que ser aberto aos poucos. Então nós pedimos, então vamos sentar e discutir quais são essas condições dos poucos. E vocês estariam dispostos a isso, a pensar em caminhos... Desde que nos apresentassem esses caminhos, né? E nesse momento nós acabamos de suspender uma greve, né? Dia 21, retorno. A sanitária. Queremos conversar. Agora, nós queremos conversar sobre todos os pontos de vista. Nós queremos conversar como é que vai ser a triagem, como é que vai ser a testagem. Detectou que uma pessoa está com sintomas dentro da escola. As pessoas que tiveram contato com elas. Vão ser todas testadas. Porque isso é muito importante. Porque eu não posso ter um trabalhador contaminado, mesmo que vacinado. Porque apesar de baixar bastante o potencial de transmissão da doença, ele não é eliminado. Então eu preciso ter uma triagem dentro das escolas. O quadro de trabalhadores. Como é que vai ser feito para que haja um efetivo de trabalhadores que atenda com segurança, porque isso é muito importante. E, portanto, tem sim que ser poucos alunos. Porque não tem estrutura para ser diferente. Não tem como esticar as salas de aula. Não tem como esticar os pátios. E como é que eu vou garantir que o trabalhador faça isso e faça o atendimento remoto das famílias? Então, na educação infantil, a prefeitura fez uma proposta de uma professora atendendo remotamente 100 crianças ao mesmo tempo. Impossível. Isso não é possível. Isso é você mandar mensagem, mas não é atendimento. Então você tem, de fato, que ter uma condição objetiva. Propor que o trabalhador não tenha jornada de trabalho, que ele trabalhe 24 horas, nós não vamos aceitar objetivamente e nem acho que a sociedade pede que a gente aceite essas condições. Então existe uma série de elementos que precisam ser sentadas, discutidas, negociadas, conversadas. Nós entendemos que não é o momento do retorno. Mas não somos nós que governamos a cidade. Não somos nós que estamos no judiciário. Então as pessoas que querem que voltem, que dizem que têm que voltar, então vamos sentar e vamos dizer quais são as condições objetivas. Porque é isso, gente. As pessoas nos ligam da escola. Vanessa, tem três pessoas que deram positivo. Nenhum estudante da escola foi dispensado. Teve um caso de uma escola. Direção, vice-direção, coordenador, testou positivo. E a escola funcionou... A céfala, né? Normal. Não, foi uma equipe da regional dirigir a escola. Mas não é isso o caso. São três trabalhadores que têm contatos diversificados naquele espaço. Agora, é interessante você comentar isso, porque aí o Sinep, por exemplo, já entende que esse esquema de bolhas que foi proposto pela prefeitura com seis alunos já é totalmente inviável. Você acredita que hoje, Zuleika, as escolas particulares conseguiriam atender, independentemente se for o ensino infantil ou fundamental, mais do que seis alunos, de forma segura? O ensino infantil são doze. Doze alunos. Eu não tenho a notificação de escolas, a não ser uma escola, que fechou por duas vezes por um professor contaminado. Inclusive, isso foi anunciado na mídia e tudo mais. Então, a educação infantil são doze. A escola particular, nós trabalhamos com 28, 35, de primeiro ao quinto ano, 28, 30, 35 alunos. Quer dizer, nós vamos passar de 12 para 13 ou 14, no máximo 15 alunos. Agora, imagina só, seis meninos, duas vezes na semana, três horas por dia. O que isso vai significar? E o professor mesmo? O problema do professor, o professor está dando online para quem está em casa, presencial para seis. É uma logística que em nenhum lugar do mundo nós conhecemos esse tipo de logística que a prefeitura apresentou. Nós queremos, é unânime nas escolas particulares, o retorno com a metade da turma. A professora trabalhará com a metade da turma presencial, com a outra metade em casa. Trabalhará não mais remotamente. As escolas estão equipadas para dar as aulas híbridas. E se não tiver o horário integral, porque hoje a professora, gente, você dá cinco aulas remotas para menino de primeiro ano, aí você fala assim, mas por que que na educação vocês não reduzem o horário? Posso reduzir o horário ou não? Porque se eu reduzir o horário, o pai que paga, porque a diferença está aí, o pai que paga vai falar, não, reduziu o horário, eu quero redução de mensalidade. E tem carga horária a ser cumprida também? E nem, olha, o MEC, o ano passado, em 2020, eles ainda flexibilizaram a questão da carga horária. E nós fizemos aquele tanto de mudança de distribuição de carga horária. Para 2021 não houve uma manifestação, nem do Conselho Nacional de Educação, nem do MEC, de como a educação ia funcionar. Quer dizer, nós estamos trabalhando com cinco aulas e os pais questionam, porque a gente que tem crianças vendo, é meio pesado ficar cinco aulas. Então, assim, é mais sensato, mais viável a criança ficar na escola com a professora e a professora, pelo menos, ficar em pé, falar, conversar, andar, do que a professora ficar cinco aulas direto na frente de uma tela, porque ela está ganhando para isso, o pai está pagando para isso e o aluno está sendo prejudicado para isso. Olha, tem muito assunto ainda para a gente discutir, por isso a gente vai fazer aqui o nosso intervalo. Dois minutinhos e, na volta, a gente continua discutindo o assunto educação aqui em Belo Horizonte, entrevista coletiva Volta Já. Estamos de volta com a entrevista coletiva que hoje recebe a presidente do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas, a Zuleika Reis, e também a diretora do Sindirede, que é o Sindicato dos Profissionais dos Trabalhadores em Educação de Belo Horizonte, Vanessa Portugal. A gente discutindo, obviamente, sobre educação e a gente já começa esse bloco com a pergunta do nosso comentarista de política, Orião Teixeira. Em meio a esse debate de ensino remoto e volto às aulas, surgiu uma terceira modalidade, que é o ensino domiciliar. Hoje ele é tratado como abandono intelectual pelo Código Penal, mas o Congresso Nacional pretende mudar isso. As senhoras se concordam? O tal do homeschooling. Quem começa? Vanessa, vamos lá. Não, não existe a menor possibilidade de concordar com o ensino domiciliar. E por quê? Num país como o Brasil. Eu teria essa discussão para o mundo inteiro, mas eu vou entrar nas discussões concretas do Brasil. A escola é um direito da criança, não da família. E não é verdade que a família tem condições de assegurar todos os direitos das crianças. E não é verdade que não existem situações em que o Estado tenha que proteger a criança, inclusive da própria família. Essa é uma realidade que está colocada. Nós entendemos que existem situações na pandemia que precisavam ter estruturas no Estado para além da escola, para além do processo educacional e que não existem. Aliás, precisa o independente da escola ou não. Mas com certeza, o ambiente escolar, a diversidade do conhecimento, a diversidade da tratativa, ela é essencial e é a obrigação do Estado garantir, independente da vontade da família, como o direito da criança. Há outra discussão, e que é, sim, muito pertinente, é que a escola não pode se pautar por nenhuma crença religiosa ou nenhum ramo ideológico da política ou qualquer um destes. E que é necessário e saudável que escolas com pensamentos, concepções filosóficas, pedagógicas distintas, sejam, façam parte de um pool de ofertas e que as famílias, inclusive as famílias que demandam da escola pública, possam, de fato, escolher. Isso é razoável que se compreenda. Mas a educação domiciliar seria um abandono, uma alienação da criança e, num país como o Brasil, gravíssimo. E não só gravíssimo para o público da escola pública, porque também há um preconceito relacionando as condições materiais ou sociais com os problemas relacionados à questão doméstica. Não é só isso. Suleika, queria te ouvir sobre isso e até que você trouxesse essa realidade das escolas particulares, porque os pais se viram como professores, de uma maneira que ninguém imaginava. E você percebeu algum movimento de pais que passaram a considerar isso ou flertar com esse ensino, o homeschooling, enfim, em casa? Eu concordo plenamente com a Vanessa. Nós somos contra, inclusive nós já nos manifestamos por escrito, já manifestamos a nível nacional através da Federação Nacional das Escolas Particulares. Na escola particular, os pais também não teriam a mínima condição e a pandemia veio isso mostrar claramente, cada um tem a sua função. O professor é essencial na vida da criança. As referências que a gente tem na escola, a nível de socialização, a nível de condição mesmo de se criar uma autonomia, a criança ter condições de ser uma cidadã que tem total conhecimento de inclusive outras realidades, é dentro da escola. Não é criada dentro de uma sala com um professor. A gente está vendo aí mesmo demandas, inclusive projetos de lei já sendo votados, aprovados, em Brasília já foi, enfim. Mas nós somos literalmente contra. Eu acho que a escola é um espaço que ela existe, ela pode ser até remodelada, que a gente vê que a escola com a pandemia ela mudou o formato e eu acho também que vai mudar a maneira de ensinar. Os professores estão vendo aí e a gente também está vendo e colaborando muito. E um ponto principal dentro dessa mudança que a gente observou foi justamente a questão da formação. quando se fala em formação é tanto para a pública quanto para a privada, do jeito que nós recebemos a pandemia, o quanto os professores ficaram numa situação muito difícil. E aí eu falo muito não só da escola pública. A gente sabe que nós temos professores que tiveram muita dificuldade, tanto a nível de instrumentalização, quanto também a nível até de posição, porque nem todo mundo tem a desenvoltura de ficar na frente de uma tela para falar. Então isso expõe as pessoas. As pessoas têm o direito de se expor quando quer. E na pandemia a gente acabou invadindo as residências dos professores, expondo muito. Foi muito difícil para os professores. E o homeschooling é uma coisa assim, que nessa pandemia ficou claro, ficou claro. Os pais não têm a mínima condição de, no princípio começou muito bem, mas hoje eu acho que esse anseio maior do retorno é porque os pais não dão conta de acompanhar. Agora, você comentou isso da instrumentalização. Eu queria saber, pensando na rede pública, Vanessa, o que ficou escancarado com 15 meses de pandemia que faltava ali para os professores e para os alunos e que a pandemia jogou luz em cima disso? Se me permite, eu acho que sobre o ponto de vista dos trabalhadores, isso é muito semelhante para os trabalhadores das instituições privadas e das instituições públicas. Em que ponto você diz? Porque em termos salariais, você tem um pool de escolas privadas que de fato tem salários maiores, mas em regra são escolas muito pequenas, essas escolas particulares. Os trabalhadores dessas escolas também têm dificuldades salariais, econômicas, objetivas. Então, é isso. Os trabalhadores em educação bancaram todo o processo de atendimento das crianças com a sua estrutura. Telefone, rede de internet, computador. Que foi o principal durante a pandemia. Exatamente. Tudo. Uma rede de internet. Tudo. Inclusive telefone mesmo, inclusive o chip para a antiga... O aparelho ali. Que te permitisse, por exemplo, ter um chip pessoal e um chip para atender o aluno. Ou a condição objetiva de ligar para os estudantes. Porque tem crianças que eu não acesso de outra forma, a não ser pela antiga ligação, que é necessária ser feita. Então, acho que isso... E a rede de internet mesmo. As redes que nós tínhamos em casa não eram suficientes para a nova demanda que estava colocada. E isso, nós bancamos, e eu tenho quase que certeza que da rede particular e da rede pública, os trabalhadores tiveram que bancar. A prefeitura disse que tinha os computadores nas escolas e que os professores poderiam ir lá. Mas isso não é realidade. Primeiro que as escolas não estavam equipadas para tal e depois, porque se os trabalhadores todos fossem, não tinha condição de executar. Estrutura mesmo. Não tinha condição. Estrutura física e com segurança sanitária, porque não tinha espaços para isso. Até porque também não se renovou a rede. Foi a mesma rede que já não funcionava antes, que continuava lá. Então, isso eu não tenho dúvida. E a formação? Porque tiveram cursos gerais, mas o processo de formação cotidiana ele é muito mais intenso para mexer com os instrumentos do que um curso à distância, que você faz de poucas horas e pronto, acabou. E tem uma questão geracional. A educação? Sim, porque a educação, isso é desejável, é uma luta que nós temos. A educação é uma profissão de carreira. Professoras se formam, se aposentam com 25, 30 anos de magistério, em sala de aula. Então, nós teremos sempre um percentual de uma geração um pouquinho mais velha. e que não teve tanta convivência no seu período mais jovem do trato da coisa. Agora, com relação às crianças é barbárie. Com relação aos adolescentes. Isso, para nós, é um problema. Porque isso, de certa forma, pressiona para um retorno presencial. E qual que é o problema? Nós somos os primeiros a dizer nada substitui professor, sala de aula e convivência. O processo de aprendizagem é de troca. Mas existe uma pandemia. Quando a troca coloca em risco a vida, isso precisa ser rediscutido. E, de fato, o fato de uma cidade como Belo Horizonte não ter conseguido em 15 meses colocar um ponto de internet, nem isso, em todas as comunidades, é inaceitável. Olha, nós temos que estar quase terminando, então vou pedir todo o poder de síntese de vocês. Zuleika, a gente não consegue mensurar ainda o estrago que essa pandemia e esse tanto de problema pensando em educação vai trazer aí para as crianças. Mas que educação que vai ficar deste novo normal, deste pós-pandemia? Rapidinho. Eu acredito que a primeira visão que nós tínhamos é que a pandemia ia nos trazer mais empatia, mais amor ao próximo e eu tenho visto que isso não é tão forte ainda. Eu acho que a gente não conseguiu atingir esse objetivo dessa empatia. Eu acho que a pandemia está deixando muitas sequelas, muitas sequelas nesses adolescentes, muita perda, tanto intelectual como emocional. Então, assim, os prejuízos são muitos e eu acho que nós vamos lembrar dessa pandemia por muitos e muitos anos ainda e essa geração, na frente, a gente vai ver o resultado disso. Vanessa, rapidinho, mesma pergunta. Eu acho que as sequelas são enormes. É uma pandemia. É uma pandemia que nós chegamos a ter mais de 3 mil mortos ao dia. Não tem ninguém hoje que não perdeu alguém na sua família. Para as crianças, o impacto é muito maior. sobre o ponto de vista pedagógico, aumenta o forço que existe no Brasil? Aumenta. É por isso que nós temos que ter uma luta muito grande para aumentar os investimentos na educação e para que isso possa ser compensado pós-pandemia, porque ela vai passar. Bom, infelizmente, nosso tempo terminou. A entrevista coletiva fica por aqui. Agradeço a presença das nossas convidadas, Azuleika Reis. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. E Vanessa Portugal. Muito obrigado. Boa noite, Lucas. Eu que agradeço. E claro, um obrigado especial a você que nos acompanhou também. Todo sábado, às 18h50, este é o espaço aqui na tela da Band para discutirmos e aprofundarmos os principais assuntos do nosso noticiário. Para rever e compartilhar o programa, você pode entrar no YouTube Band Minas. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho